A Nissan do Brasil nos deu uma missão muito difícil de avaliar e testar o seu novo modelo Nissan Kicks. Para conhecermos melhor os atributos deste novo carro, fizemos dois tipos de testes, o da cidade e o da estrada. Eu sou a Luciana Paixão do blog de arquitetura A Arquiteta e eu vou contar para você como foi a nossa experiência com o novo Kicks. Veja de perto como foi a nossa viagem mais longa até Bauru, interior de São Paulo, onde eu fiz alguns registros durante a viagem. Quer saber mais? Então corre já para o blog, onde eu deixei tudo registrado, todas as nossas impressões e críticas sinceras sobre o carro. Então bora lá comigo para conhecer tudo tudinho o que a gente achou desse novo modelo Nissan Kicks. Nós estamos indo para Jaú, lá no interior de São Paulo, pertinho 3 horas, 3 horas e meia mais ou menos, lá de Osasco City, onde nós mora, nós devemos. O que nós vai fazer já o passear? Não, nós é pessoa de negócio, nós trabalha, pode parecer que não, mas nós trabalha. Nós vai encontrar pessoas para fazer negócio, bices, 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 bices. Nós vamos aproveitar que nós estamos de início aqui, que nós vamos passear, né? Olha aí, marido de motorista, levando a princesinha do deserto dele, a Priscila, rainha do deserto. Olha, tem espaço aqui atrás, olha o couro que bonito, né? A gente foi para Campinas, domingo, eu, marido, mamãe, papai e minha tia, que vale por duas aqui dentro desse carrinho. E segundo o marido, foi de boa, viu? Foi de boa mesmo, porque ele que guiou dessa vez. E quando eu falo que a minha tia vale por duas, é porque ela pesa só 140 quilos, então ela vem aqui na frente, bonitinha. Eu fui aqui atrás no meio, meu pai lá no canto e minha mãe lá no canto. Fui no meio dos dois e não foi apertado, foi super confortável, sabe? Cabe três pessoas tranquilo atrás e, olha, é muito bom. Quando aqui, maridão, aqui, ó, o que mais ajuda nisso é que esse carro aqui, o Nissan Kicks, ele pesa 1.100 quilos só. É o mais leve de todos nessa categoria, entendeu? Então, é com nós que somos arquitetos, para você que roda muito, vai em obra, de obra, em obra, sabe? Ele é muito compacto, né? Mas não é pequeno, ele é compacto, ele é muito confortável, econômico e roda bem na cidade. E uma característica bacana desse carro é que ele mede 30 centímetros do chão, do sol. Então, ele é um carro mais altinho. E isso faz com que a gente, que o carro não bata nos buracos, em lombadas, né? E uma função que eu nunca tinha visto em carro nenhum é essa aqui, ó. Você tá vendo aqui esse carro aqui na frente, aquele retângulo na frente? É um aviso de anticolisão. Se você se distrair, ele apita ao perceber que vai... É gostoso! Quem curte o Alejandro Sá? Meu marido curte, ele curte comigo, liso! Oh, delícia! Ele tem uma central multimídia, gente, muito legal, olha! Ele tem aqui, ó... Aqui, ó... Em... opções... Em apps, aqui, ó... Olha o que ele tem! Spotify e o Waze! Que a gente tanto ama! Sem contar que ainda tem o N-Drive, que é dele próprio, tá bom? Que não precisa de conexão com a internet. E, claro, que ele também tem a opção aqui, ó... De colocar um card, tá? Pen drive tá aqui embaixo. E tem a opção de você colocar as suas músicas aqui dentro. E salvar dentro da memória interna. Olha! Olha lá, Sp! 16! 16.4! Maravilha, hein? E é isso aí, pessoal! Gostou de passear com a gente? Agora, corre lá no blog e vai ver a resenha que a gente escreveu direitinho, com todas as características técnicas do carro, de acordo com a marca, o fabricante. Muito obrigada pela companhia e até a próxima resenha. Tchau!